É ele! Começando mais uma parada de sucesso, a parada do Rodrigão. Juntinho com você, todo domingo, 11 horas da manhã, segunda-feira, 7h30 da noite. Também segunda-feira, 20h para 1h da manhã. E quinta-feira, 3h10 da tarde. Alô, nação nordestina! Alô, meus amigos baianos, segipano, alagoano, pernambucano, paraibano, potiguaense, piauiense, cearense e maranhense. Olha, gente, hoje estamos com a programação bem bacana. E vocês que estão ligadinhos no Facebook do Rodrigão da Parada, compartilhem, ajudem aí compartilhando. Deixem o seu alô, daqui a pouco eu pego o meu celular, vou mandar um alô para vocês também, que está curtindo o programa do Rodrigão da Parada. Ao vivo pelo Facebook! E segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, já está também na TV Guarujá e na Guarul TV. O estúdio está repleto de gente bonita aqui. Gente bonita, assim, entre aspas, né? Que tem uma macharada da bexiga. Mas, menino lindo, está aqui meu amigo Rafael, que veio de interior São Paulo, São Paulo, né, Rafael? Rafael, meu amigo Caçulinha, que veio de Hortolândia. E para falar em Caçulinha, dia 6 de maio, vai ter a sétima coletânea do meu amigo Caçulinha. Caçulinha, lá em Campinas. Eu, meu amigo Marquinho, Romarinho, Folia, já estamos na lista, vamos para lá comer aquele torresinho bem crocante e fazer a festa junto com o meu amigo Caçulinha. Está aqui também meu amigo Edinaldo. Edinaldo também marcando presença. Daqui a pouco nós vamos bater um papo com todos eles, inclusive com o meu amigo Marquinho, da Rádio Guarujá AM. Esse cara que é o filho mais novo do Orivado, rapaz. É mole? É, o cara, se não tiver Marquinho na Rádio Guarujá, não tem ninguém. É o cara que, a última assinatura é a dele, tá bom? Também tem o meu amigo Chali Chapri, é o Jorge das Flores também, já vai, já, já se apresentar aqui, junto comigo aqui no programa do Rodrigão, tá? E quem está comigo aqui é o Sacolão Nordestino. No Sacolão Nordestino, frutas e verduras direto do Norte ao Nordeste, para você, no Sacolão Nordestino, do meu amigo Adelso. É, também Brasinha Restaurante. Você já foi na espetaria do Brasinha Restaurante? Não ainda? Então vá hoje mesmo, vá hoje mesmo na espetaria do Brasinha Restaurante. Quinta, sexta, sábado e domingo, tem aquela espetaria bem bacana para você. Você paga um valor e você come espeto de carne, de frango, de coraçãozinho, tudo isso muito mais da espetaria Restaurante. Construir materiais para construção? Piso, porcelanato, a pronta entrega para você. Você encontra só na Construir Materiais para Construção. Alameda das Tulipas, esquina com a rua Dois Biosote. Também vou falar do Zastrais. Zastrais, enrolamento de motores, venda, consente, instalação, de bomba d'água, bomba submisso, filtro de piscina, furadeira, maquita e VAP. Zastrais, direção do meu amigo Prachedes e também do Fabrício. Olha, gente, dia 18 de fevereiro, eu vou fazer uma mega festa. Vamos fazer, né? Nunca eu, é nós. Nós vamos fazer uma mega festa de aniversário do meu programa, tá? São 400 programas aqui da TV Guarujá. São 8 anos de sucesso na TV Guarujá. E nós vamos fazer uma bela festa lá na Quarta São Miguel, a partir das 7 horas da noite. Show com o Francis Lopes, Montila Comel, vai ter os grupos de dança também, tá bom? Companhia Sessação, vai ter também o... Vai ter outros grupos de dança lá também. E nosso amigo Marquinho também vai estar lá junto com a gente. E toda essa galera, vamos marcar, vamos convidar todos eles pra ir pra lá. E convidar você também. A entrada custa 10 reais antecipado, tá? E eu vou pedir um clipe do Francis Lopes, ele que vai estar comigo dia 18 de fevereiro, na Quarta da São Miguel. Só tá aí, Fábio. É ele. Eu estava de cabeça quente Quando te mandei embora Eu não soube controlar os meus impulsos Bem ali naquela hora E por uma briga boba e sem pensar Eu pus tudo a perder Só depois eu percebi o quanto Eu preciso de você Me perdoe Me perdoe pelas vezes que Te magoei Tantas vezes eu te fiz chorar Mas eu também chorei Ah, como eu queria um abraço Sinto falta dos seus beijos Eu me lembro todo dia Ah, coração tá em pedaços Corpo queima de desejos Pois a metade da cama ainda está vazia Eu estava de cabeça quente Quando te mandei embora Eu não soube controlar os meus impulsos Bem ali naquela hora E por uma briga boba e sem pensar Eu pus tudo a perder Só depois eu descobri o quanto Eu preciso de você Me desculpe pelas vezes que Te magoei Tantas vezes eu te fiz chorar Mas eu também chorei Ah, como eu queria um abraço Sinto falta dos seus beijos Eu me lembro todo dia Ah, coração tá em pedaços Corpo queima de desejos Pois a metade da cama ainda está vazia É ele! Você tá vendo esse cenário maravilhoso Passando aí Esse daí é meu povoado Lá no Olho d'água Ribeirinha, Olho d'água Sucesso, show de bola Daqui a pouco nós estamos com o quadro Percorrendo Nordeste E só lembrando Só lembrando que eu vou A gente estamos com o quadro Percorrendo Nordeste E você que vai viajar Que vai pra qualquer canto do Nordeste Por que Percorrendo Nordeste? Porque eu sou nordestino E meu programa é muito voltado Pra cultura nordestina Então você tá lá Na Caixa Prego Lá no estado da Bahia Aí tem uma igreja lá Cachulinha Me dê um celular Celular O seu celular Pode ser o seu Isso Pra mostrar pra você aqui Como é que você faz Então você vai lá Na igreja Por exemplo Você tá na sua cidade Aí você vai lá Nunca grave assim Tá? A gravação pra TV É assim O telefone deitado Então você vai lá Você grava E mostra Até com selfie Se você tiver o pau de selfie Fica melhor Fica melhor Que ele fica mais E vê muita coisa aqui atrás Né? Muita cidade Mais ampla Mais Atrás Não é verdade? Com mais Com mais imagem E Ou senão você também pode Pegar um amigo seu E gravar pra você Mas mande gravar assim Com o telefone Deitado Tá bom? Aí você manda pra mim Pro meu programa Eu vou ter muito prazer De passar Essa Mensagem pra você Só lembrando Que você grava No máximo Em um minuto Tá? Em um minuto Não venha com 10 15 minutos Que não dá não Aí você grava em um minuto E você já mostra Essa cidade Rodrigão Eu tô aqui na cidade Tal Na Caixa Prego Caixa Prego Fica no estado da Bahia Viu? É Tô aqui na Caixa Prego No estado da Bahia É Essa é a nossa cidade Esse é o centro comercial Aí você faz aquele Aquele 90 grau É 90 grau Isso daqui? É 90 grau Você mostra Toda a sua cidade E você manda pra mim Que a gente Manda pra você É o programa O quadro Pé Correndo o Nordeste Obrigado meu amigo É o Rafael Rafael Eu confundo ele Rafael com o Caçulinha É um casal Que vem de Campinas Ele mostra São Paulo Daqui a pouco Ele vai se apresentar Aqui no programa Do Rodrigão da Parada Agora estou aqui Com essa figuraça Meu amigo Jorginho das Flores Lá no Nordeste Flores Se chama Fulores Fulores Aqui é Jorginho das Flores Jorginho das Flores Ele é um artista Cara Ele é um artista É cantor É compositor Ele faz música Ele faz música Para a escola de samba Ele faz samba Para carnaval Ele faz Ele faz Música Para política Entendeu? Para os políticos Entendeu? Então E ele também tem um projeto Da Arte Nativa Ele mora lá no nosso bairro Lá do Morrinho Satisfação demais Ter você aqui No nosso programa Viu? Satisfação é toda minha Estou muito feliz De estar aqui Contente Trazendo a mensagem De todo o pessoal Que mora lá no Morrinho Um, dois, três, quatro Que maravilha Maravilha Muito linda Oi Jorginho da Flores Flores Você é do Nordeste Ou do interior de São Paulo? Olha Meus pais mesmo são baianos Eu nasci em São Paulo São Paulo E porém tem um sotaque Um carinho imenso Com todos Que é do interior Que é do Nordeste Que é da Bahia E porque eu nasci em São Paulo Na Vila Carrão Na Vila Carrão É Celso Garcia Fui registrado por ali E tenho tudo um carisma Aqui de São Paulo E de todos os interiores também Junto que eu carrego No meu sangue Que legal Ô Jorginho Você também Jorginho das Flores É conhecido também No Guarujá muito Vende bilhete Da loteria E vendia flores também Vendia flores também Por isso que é Jorginho das Flores Lá em Guadaruxa Em São Paulo Eu pegava as flores Fazia poesia Para os casais de namorado Chegava Eu falei Eu ofereço uma flor Com amor Para o seu verdadeiro amor Isso aí funcionava Deu certo Você trabalha também em teatro Trabalha também Faz evento Porque você também tem a figura Que é o Sally Sabre É A figura popular Eu faço Inauguração De lojas Faço algumas apresentações também E no meu bairro Eu gosto muito De estar se apresentando E trabalhando Com o público mais carente Que é o meu forte Eu tenho feito isso há muitos Na minha vida Tenho gostado muito E me enriquece a minha alma E me fala uma coisa E você preparou uma música aí Você falou que fez essa música Essa música eu fiz Para um artista Que ele é artista frasco Ceramista Ele é pintor Jorge Celarão Inclusive é o meu chará Jorge No Rio de Janeiro aconteceu Coisa linda, maravilhosa Que ele fez muitos trabalhos lá Inclusive a escadaria lá Da Lapa Que liga O morro da dona Marta Até o Arco da Lapa Ele decorou toda essa escada E ali ele plantou todo o amor E a vida dele também Ficou ali naquela escada Foi uma tragédia Mas foi uma história Linda que está lá E eternizada para sempre E eu estou aqui Para cantar um pouco Dessa música que eu fiz para ele Então vamos cantar Vamos cantar Vamos agora É agora Só o Silvio das Flores Aqui no programa Do Rodrigão da Parada Quem conhece jamais esquece Sabe porque o homem é Jorge Celarão É isso aí Quero apertar sua mão Oh, filosofia O mundo inteiro te conhece Celarão Oh, tua linda escadaria Celarão Quero apertar sua mão Oh, filosofia O mundo inteiro te conhece Celarão Oh, tua linda escadaria Quem vai ao Rio de Janeiro A Lapa não esquece O seu corpo não obedece E cai logo na folia São lindas morenas que violão O samba batido na mão O sobe e desce a escadaria Na Lapa malandragem Na Lapa malandragem é que irradia Misticismo e harmonia Andam junto ao luar É, o arco da Lapa é só magia Celarão e a escadaria O mundo inteiro anda lá Que Celarão Celarão Quero apertar sua mão Com filosofia O mundo inteiro te conhece Celarão Com sua linda escadaria Celarão Quem conhece Celarão sabe o que eu estou falando Com filosofia A sua arte A sua arte, a sua história O mundo inteiro Jamais esquecerá A sua obra Que está eternizada Na escadaria da Lapa O Celarão Celarão Quero apertar sua mão Oh, filosofia O mundo inteiro O mundo inteiro te conhece Celarão Com sua linda escadaria E ficou tombado E jamais será esquecido Esse nome que é o meu xará Que está marcado dentro do meu coração Eu mesmo fiz a entrevista com ele Fiquei 25 dias perto dele Para depois saber que nessa tragédia Apertemos, mas ficou marcado para sempre Jorge Celarão Celarão Quero apertar sua mão Oh, filosofia O mundo inteiro te conhece Celarão Com sua linda escadaria Trabalho de Jorge Celarão Jorginho das Flores Obrigado, obrigado Jorginho das Flores Agora, levante isso Levante um pouquinho O Aguinaldo, pega essa Isso Põe isso do seu ladinho E fica aqui do lado do Rodrigão Na parada Chame aqui a Veríssima Veríssima Por favor Coisa linda, maravilhosa Vem mais pra cá Veríssima Vem mais pra cá Isso Pode ficar aqui do meu ladinho Jorginho das Flores Aí está certo Esse é um grande trabalho Que ele também faz Nas bodegas Nos restaurantes Em casas De show Em aniversário Batizado Casamento Enterro de sogra Jorginho das Flores Está lá fazendo sua arte E sempre Desde criancinha, né? Desde menino, né? Ajudando, fazendo Trazendo alegria para o pai Desde criança faz tempo, né? É, daí faz tempo Eu fui crescendo Eu já estou Maiorzinho Com alegria Sempre defendendo o samba Pessoas bonitas E mandando um abraço Me dá esse microfone aqui Mandando um abraço imenso Aí, gasolina Esses são minhas Para todos aqueles que estão aqui E todos aqueles que estão me vendo Assistindo o programa Do Rodrigão É ele É o homem que está do meu lado Eu agora agradeço a Deus Que está trabalhando com uma pessoa dessa Maravilha E a Veríssima Veríssima, você também Faz um trabalho bem bacana no Guarujá, né? É, já há bastante tempo Sou da Saúde Represento o Sindicato da Saúde Da Baixada Santista E sou representante Dos funcionários Do Hospital Santa Mara E você vem acompanhar o Jorginho das Flores? É, que eu já acompanho ele nessas Você não é empresária dele? Não Ainda não Ainda não Por enquanto eu só acompanho para participar Para participar, né? Está certa Está certa E você trabalha onde mesmo? No Guarujá, não? É, eu sou do Santa Mara Do Santa Mara Que bacana Só que eu Como eu sou representante do hospital Então eu fico em Santos E eu faço também um serviço aqui No hospital aqui do Guarujá mesmo Faz arte também? Um pouco Um pouquinho Um pouco Eu também gosto das flores Não é igual das flores Mas faz uma arte Faz uma arte também Está certo então Jorginho das Flores Para mim é satisfação ter você no nosso programa, tá bom? Porque é deixar sua mensagem, seu recado Eu quero deixar mesmo a vontade Quero mandar um abração para todos que me conhecem do Guarujá De Vicente de Carvalho Os comerciantes também Que são lá do Guarujá Certo É Tem modas Tem salão de beleza Quero mandar um abração ali para o meu amigo ali É o Laí Ré Que é da... Cabeleireiro Laí Ele é uma pessoa que tem ali um conhecimento total É parente do Fábio É um dos melhores dentro da Índia de Santo Amar Cabeleireiro Cabeleireiro, salão de unha, pele Ele faz dia de primeira É isso mesmo Vamos levar o caçulinha lá Vamos levar o caçulinha lá qualquer hora Vamos levar o caçulinha lá qualquer dia Laí Ré Rafael já ficou em si um lado Muito bem Bacana, Jorginho da Flores Muito obrigado E vocês, a atinativa, a atinativa A atinativa está na ativa Nós estamos trabalhando Fazendo um trabalho é esse É mostrar música, concorrer, cantar É isso que eu estou fazendo Que eu vou até o Rio de Janeiro Representar aqui o nosso Guarujá Certo Que espero que o nosso prefeito Doutor Valti Suma Esteja ao lado Dando um apoio Porque eu possa fazer esse trabalho Que é um intercâmbio musical Representando que nós temos aqui Muitos talentos Muita alegria Muitos trabalho Para mostrar o nosso trabalho Tá certo então Beijinho no ombro Jorginho da Flores Satisfação, tá mesmo? Pega seu violão Posso dar um cheiro? Aê Pega seu violão E fica à vontade, tá bom? É isso aí Esse é o programa Rodrigão da Parada E sua gente para a TV Guarujá E Guarutv Uma mistura que deu certo Olha quem está comigo também Aí umas comidas caseiras E umas comidas caseiras Eu tinha visto que o nosso trabalho Eu quero ver o dia O Caçolinho e o Rafael Descer aqui Para a gente comer Uma buchada de bode E umas comidas caseiras Eu quero ver se esses dois cabos aguentam Acostumado com esses cabrinhos do interior Acostumado com Miojo Não sei se você aguenta não, viu? Mas quero levar vocês lá E pizza também É miojo e pizza Essas coisinhas Não me faz inveja, cara Põe um caldo de magotó Põe uma buchada de bode Põe um carneirinho aí na mesa Para ver o... Você quer ver um alagoano Um nordestino comendo? Convida em Rodrigão E umas comidas caseiras Rua 10, número 202 Lá no Areão Todo sábado tem Todo sábado tem aquela buchada de bode Carneiro E além daquela suculeta feijoada E serve toda semana Durante segunda a sábado Tá bom? E também Prêmio K Olha gente Você quer uma dica Para levar seu carro Para lavar Trocar o óleo Do seu carro É na Prêmio K Eu garanto para você É espetacular Cristalização Troca de óleo É um... Olha, se não for o melhor É um dos melhores Da Baixada Santista, viu? É... Prêmio K Fica na rua Montenegro 413 Do ladinho do Banco Itaú Do ladinho do Banco Itaú Entendeu? É... Micro Camp Fica... O Prêmio K Micro Camp E Banco Itaú Tá bom? É... Lá com o meu amigo Paulo O Paulo era do posto Era do posto BR E agora tá Tá lá Na... Prêmio K É dele lá Do meu amigaço Tá bom? Jornal na mídia digital Para você ficar bem formado Toda semana Na banca Jornal na mídia digital Do meu amigo Joselino Quero também falar da Carbomba Carbomba Injeção eletrônica Trabalha com injeção Injeção eletrônica Trabalha com Troca de óleo Lubrificação Tem mecânica lá também É... Carbomba Na avenida Oswaldo Cruz Tá vendo aí no rodapé da televisão Com o meu amigo Marcos Drogaria Santo Otônio Drogaria Santo Otônio É... É... Entrega o medicamento Na sua casa também Viu? É... Se não for aquele medicamento Que tem receita Ou se tiver receita É obrigatória a receita Tu tem que ir lá Entendeu? Mas... É... Drogaria Santo Otônio Fica na avenida Das Margarida Alameira das Margarida Tá aí Eu sou o grande Everaldo O presidente Mandou uma foto pra mim Com as canelas Branca Lá de Pernambuco Aí encheu o peito Que falou Aqui eu tô na terra de homem Aqui só tem homem Só tem cabra macho Aí eu falei pra ele Poxa, aqui no Guarujá Tem homem e mulher E a gente vive tão bem, né? Grande Everaldo O presidente do sindicato Dos seladores Pernambuco Cabra É... Terra de que só tem homem É... Roberto Sebastia Roberto Sebastia Corte masculino E feminino Faz unha Manicure Pedicure Química Tudo isso e muito mais Roberto Sebastia Avenida Oswaldo Cruz 2.700 Oswaldo Cruz 779 É que eu coloquei o Cruz Aqui com o Z Parecendo o 2, né? Mas é 779, tá bom? Ô, Fábio Vamos comer comercial Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco tem Caçulinha Rafael Edinaldo Tem o meu amigo Marquinho Tem o outro menino Da Rádio Guarujá Diego Lopes também Daqui a pouco Aguarde Se é funcionário de prédios E condomínios Venha conhecer o CECLAG Que oferece a você E aos seus dependentes Benefícios E convênios Com dentista Clínico geral Pediatra Advogado Oftomologista Curso de informática Curso de pintura Além de descontos Em academia E salão de beleza Venha nos conhecer Neste novo momento Para a categoria CECLAG Sempre na luta Rua Cavalheiro Namijafé 274 Telefone 3344-9000 Barracão do Piso Grande variedade de piso A partir de R$ 7,90 Tudo à pronta entrega Com frete grátis Corra venha para o barracão do piso Estrada de Pernambuco 2.219 Enfrente o Morro do Bil Ao lado da Casa do Norte Nery Telefone 3351-5772 Barracão do Piso De volta É ele Olha gente Eu falei para você Que o quadro Rodrigão da Parada Pê Correndo o Nordeste Então é sobre essa gravação Que eu quero falar para você Então você grave Você está em qualquer lugar Do nosso Nordeste Numa cidade Embaixo do pé de jaca Embaixo do pé de caju Numa roça de mandioca Numa torceira de cana E grave E mande para mim Mas nunca grave com o telefone Assim em pé Grave sempre com o telefone Assim deitado Entendeu? O telefone desse jeito aqui Deitadinho Aí manda para mim Manda para o programa Rodrigão da Parada Grave pelo menos Em um minuto Tá? Um minutinho você mostra muita coisa E eu tenho o maior prazer De passar aqui No nosso programa No quadro Pê Correndo o Nordeste Falei Pê Correndo o Nordeste Vamos Pê Correr o Nordeste Com o Rodrigão da Parada É ele Solta aí Fábio Até mostrar aí Quem quiser curtir mais É só ir no programa Do Rodrigão da Parada Também vai estar registrado No Youtube Youtube Rodrigão da Parada Ok? Vamos colocar uma musiquinha também Que é pra Não é verdade? É Tô aqui também Com a Saleto Arthur Minha irmã Já sei O carro tá comendo aí Do outro lado Não é verdade? Viu? Já está doado Viu? Viu? Aqui é a porta, viu? Homem Manda essa cachorra embora Vamos recordar Moçada Com João Madeira Ao vivo pra todo o Brasil Puxa o pole, João Madeira Eu consigo fazer um minuto com você Falei que a ribeirinha ali tem água Bastante aí Tem água A ribeirinha é um riacho, um rio E os rios de água doce, água potável Saleto aqui em cima Também tem uma casa de farinha, né? Aí que tem, né? Tem, eu acho que tem Tem ainda, ó Lá em cima Boa tarde Opa Boa tarde, gente boa Ah, fizeram um pontinho aqui Pra passar o rio por baixo? Oi Oi Saleto, a gente ficava aqui, ó Era na casa da minha maquinha Luzia, né? Era na casa da dona Luzia, né? Era Ô, Saleto, lá em cima Não tem aquele gato? Não, esse é um Mas tem um pessoal nosso lá em cima também Sim, tem mais não Tem mais não, né? Que legal fechado aqui, ó Não nascia não, é abóbora Era na Luzinete, você fala Luzinete, né? Ela mora aí Como é o nome dela, da filha dela? A Lorenza Mariline Mariline, será que era? Ela mora onde, Salete? A Irina Sacaba, o Zé, da filha Luzinete Esse é o Zé O Zé é aquele, né? É, é esse que falou A todos os homens O Geraldo de Luzinete Esse mesmo está aí Esse aí Ah, é o Zé da Luzinete, da filha Luzinete, né? Na Patrícia Bacana, bom lhe ver, tá bom? Obrigado, Zé Obrigado, boa sorte Obrigado, pra nós Como é que está a vida aqui, tá boa? Pra graças a Deus, está o céu Está o céu, né? Chuvendo, fazendo o céu Isso é a riqueza do Nordestino, né? Todo mundo com saúde já está certo Maravilha Satisfação, tá bom? Boa viagem, igualmente É uma entrada com furacos no caminho É tão difícil como qualquer profissão E como a rosa também tem os seus espinhos A minha vida não é diferente, não Mas vou seguindo com atenção no volante Pois essa é a minha cineprofissão A Deus eu peço que me guie a todo instante E guarde as vidas que trago em minhas mãos Ser motorista de ônibus Não é mole, não Tem que ter vontade Tem que ter muita dedicação Ser motorista de ônibus Não é mole, não Guiado por Deus Também trago vidas em minhas mãos É o forró Catuapa com amiguinhos O tesão do forró Quando a viagem é muito longa e bem distante Atravessando o norte-estudo do meu país Vou com saudade da mulher amada amante Doce lembrança que me deixa tão feliz Mas com o ônibus minha segunda morada Os passageiros tratam como meus irmãos E não importa se é noite ou no Guarada Se é dia ou madrugada Poeira, chuva ou turbão É motorista de ônibus Não é mole, não Tem que ter vontade Tem que ter muita dedicação Ser motorista de ônibus Não é mole, não Guiado por Deus Também trago vidas em minhas mãos É uma estrada com buracos do caminho É tão difícil como qualquer profissão E como a rosa também tem os seus espinhos A minha vida não é diferente, não Mas vou seguindo com atenção no volante Pois essa é a minha cineprofissão A Deus eu peço que me guie a todo instante E guarde as vidas que trago em minhas mãos É pra você ver que a gente andava há 40 anos atrás, tudo a pé, né Saleta? O Saleta, aqui tem uma casa, naquela época O dono dessa casa era a melhor casa que tinha aqui desse povoado Era do... Lembra o nome? O Avelino Avelino Timóteo Avelino Timóteo Se vocês querem saber Só vou mirar aqui Esse caminho Aonde vai pro meu povoado Lagoa do Gado Bravo Ribeirinha Onde eu nasci Não foi na Ribeirinha? E... E a minha infância Todo dia passei aqui no... Na Lagoa do Gado Bravo E outra coisa E onde eu nasci? Na volta eu passei lá De volta? É ele! Deixa eu mandar um abraço especial Um abraço especial pro pessoal aí que tá curtindo o programa do Rodrigão É... O Gil Bala Gil Bala Grande abraço pra você Curtindo... A Juciara também Minha amiguinha Ju É... Não, Rodrigo Espera aí É... O Nailson 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 tá devendo minha jaca, hein? Vou pegar minha jaca Vou pegar minha jaca amanhã Amanhã aí na... Na Vila Baiana, viu? Nailson Rodrigo Cordeiro É... Rodrigo Cordeiro Meu diretor Você é o cabra É... Isso aí Istael Istael Tá vendo aí, Istael? Esse é o nosso povoado lá, hein? O senhor Avelino também Está curtindo Lembra dele Lembro sim Ah, tá vendo? O senhor Avelino lá É... Seu povoado, né, Istael? Grande abraço, viu? Dia... Dia 4 Estou aí Na sua casa aí, viu, Istael? Vou conhecer você também Tá bom? Avisa aí a galera Que eu vou estar aí com vocês É ele Muita gente bacana aqui Agora deixa eu chamar aqui Meu amigo Rafael e Caçulinha Direto de São Paulo E de Campinas Campinas não Outrolândia Outrolândia Ele falou que em Campinas O vento é mais fresco Vem aqui, Rafael Vem aqui, Caçulinha Fica no meio Desta gente aqui Fica... Deixa... Deixa... É bom demais É um prazer muito grande Rafael, já participou de uns três Você encontra o Nordestino Nosso Já participou do meu programa já? Uma vez já, né? Já, já Pronto Isso Rafael, Caçulinha Esse cabra aqui Ele faz uma coletânea Uma coletânea de sucesso Todo ano Já vai para a sétima coletânea Dia 6 de maio Lá em Campinas Você é de Hortolândia? Eu sou de Hortolândia E nós vamos estar aí, viu? Nós vamos estar aí Vou levar o Fábio também Eu vou levar o Fábio Que ele quer tomar água de Campinas Diz ele que a água dele lá é mais fresca Não tinha nem usado ar-condicionado Não Mas é isso aí Então Mas prepara uma água lá De Lindóia Que eu vou beber água lá Que... Vou levar água de Valinhos Água de Valinhos é bom, né? Eu tenho meio Suspeita de tomar água de Campinas Eu... Não, não tem perigo, não Tem perigo, não? Não Você já tomou, já? O Nordestino tomando água de Campinas Rafael e Caçulinha Para mim é uma satisfação Eu estou brincando Mas dia 6 de maio Dia 6 de maio Vou estar lá No rancho Coração Caipira Coração Caipira Junto com Caçulinha Rafael Marquinhos Edinaldo Dias O Folia vai também O Folia vai também Vai todo mundo O Folia que é nosso câmera Também vai estar lá junto com a gente Sucesso, Rafael Vamos cantar, né? Novo sucesso Sucesso aí O novo CD gravado Na sequência Vou pegar o CD Para mostrar aqui Tranquilo Não, está saindo do forno agora A gente Em primeira vó No programa do Rodrigão Demos uma finalizada nele Nesta semana Na sexta-feira Certo E ainda faltam duas músicas Falta o Caçulinha Colocar a voz ainda Em uma música O Felipe Luiz Também vai colocar a voz Em outra música E logo já Vem o bicho completão Para todo mundo Rafael e Caçulinha No programa do Rodrigão Vamos cantar aí Oh mulher Você tá me deixando viciado No seu olhar No peito a saudade bandida Está sempre a me castigar São os olhos daquela menina Que mora no outro lugar O coração bate apertado Querendo te encontrar Você é um sonho dourado Que vive a me aprisionar Sem você não posso encontrar O meu caminho Amor, não quero mais ficar sozinho E nesse sorriso Que me aquece o coração Amor, vou espantando A solidão Estou viciado Nesse olhar O meu caminho Não tem destino Sem você lá Estou vivendo assim Com você por perto O amor é certo Dentro de mim No peito a saudade bandida Está sempre a me castigar Está sempre a me castigar São os olhos daquela menina Que mora no outro lugar Coração bate apertado Querendo te encontrar Você é um sonho dourado Que vive a me aprisionar Sem você Sem você não posso encontrar O meu caminho Amor, não quero mais ficar sozinho E nesse sorriso Que me aquece o coração Amor, vou espantando a solidão Vai, Rafael Estou viciado Estou viciado Nesse olhar O meu caminho Não tem destino Sem você lá Estou vivendo assim Com você por perto O amor é certo Dentro de mim Estou viciado Estou viciado Nesse olhar O meu caminho Não tem destino Sem você lá Estou vivendo assim Essa declaração Eu sentia assim Uma declaração de amor, né? Você é doido? Não É de você pro caçulinho Ou do caçulinho pra você? Isso Esse olhar O que está mais perto de Campinas É ele O Tolândia é do ladinho É do ladinho É do ladinho O Tolândia é perigoso É perigoso Quando chove ele não sai de casa Se escorregar ele cai lá dentro É isso aí Mais bacana, cara Sua essa música? É minha, minha composição O microfone está ligado Está ligadinho Está ligadinho É, minha composição Sucesso Sucesso É, minha composição Eu fiz ela já há algum tempo E quando eu mostrei pro caçulinho Falei, vamos gravar a moda aí Ele topou a ideia Isso é parceria Isso é amigo, né? Chegar, vamos gravar Vamos E quem me apresentou esse cabra aqui, ó Foi aquele sujeito Produção de Naldo Dias Produção de Naldo Dias De Naldo Dias, é Não, não tinha Aí eu peguei esse bodinho lá Eu peguei esse bodinho Conheci ele desde quando começou Ricardo e Rafael Em 2002 A gente começou a... Teve uma amizade E até hoje estamos juntos aí É verdade Tivemos lá uma parceria 2002 não, 2000 2000 ano, 2000 2000 Um sucesso assim maravilhoso realmente Foi muito importante esse... Esse pessoal na minha vida E a gente gostou de um amigo até hoje Aí veio aí É amor a primeira vez Renato Cassolinha sempre foi Então me dê o microfone pra cá Que a gente vai... Vamos cantar Vamos lá Qual o próximo sucesso? Ah, o que ele soltar lá A gente vai cantar, velho Não tem essa não Quero voltar pro setão Aí tá certo É outra composição minha, né É bacana É música que tá estourada Em todo o Brasil, hein Em todas as rádios Tá tocando muito aí pelo interior Aí tá muito legal Então vamos embora Com o Rafael e Cassolinha Daqui a pouco Vou pegar aqui o Marquinho Aqui de jeito, viu Pode deixar Esse também conheço a restempo, hein Esse é dos nossos Alô, Marquinho Vai pra você, meu jovem Não teve jeito Eu saí do sertão E a voz no meu peito Me dizia vai não Mas eu queria viver Um sonho de ilusão Vim morar na cidade Abandonei meu sertão Hoje sofro muito A cada segundo Na loucura que fiz Deixei meus irmãos Deixei os meus pais E o destino seguir Esta selva de pedra Foi minha ilusão Deixei minha alma E nada calma Esta solidão Esta selva de pedra Foi minha ilusão Deixei minha alma E nada calma Esta solidão Quero voltar pro sertão Quero voltar pro sertão Vou viver por aí Abraçar meus amigos Esquecer da cidade Onde não fui feliz Quero voltar pro sertão Ou viver por aí Abraçar meus amigos Esquecer da cidade Onde não fui feliz Hoje sofro muito A cada segundo Na loucura que fiz Na loucura que fiz Deixei meus irmãos Deixei meus irmãos Deixei os meus pais E o destino seguir Esta selva de pedra Foi minha ilusão Peri minha alma E nada calma Esta solidão Esta selva de pedra Foi minha ilusão Peri minha alma E nada calma Esta solidão Quero voltar pro sertão Vou viver por aí Abraçar meus amigos Esquecer da cidade Onde não fui feliz Sucesso, olha só Fábio, dá pra dar um cruze aqui? O CD... Aí, aí, assim Um cabra bonito da Pega Lindo, 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 lindo É ele Lindo de morrer Deixa eu falar aqui da Potiguar Piso e Revestimento Potiguar Piso e Revestimento O melhor preço da cidade Você encontra na Potiguar Piso e Revestimento É... Bem no trevo da Vila Zilda Em frente ao antigo Rechioto Também Pet Shop Pit Scoob Onde você compra a ração Pro seu passarinho Pro seu papagaio Pro seu cão Também Lá no Pet Shop Pit Scoob E Guaru Balança Guaru Balança Balanças... Concento de balanças eletrônicas Também taxímetro Velocímetro Na Guaru Balança Rua Anselmo da... João Anselmo da Rocha Número 170 Já de boa esperança Também lá E os despachantes Você... A gente vê o pessoal Criticando Que a Goiã trupelou Teve um acidente na imigrante E o pessoal Estava com a carta caçada Eu posso estar Com a minha carta caçada Eu não exibi Nenhuma informação Mas eu te falo uma coisa Cara O que tem de pegadinha Com essas máquinas de multa que existem Não tem nenhum brasileiro hoje Que não tem pontuação da carta Que não tem a sua carta caçada Entendeu? Então pra você se livrar de tudo isso Você entra em contato Hoje mesmo Com a Laios Despachante Laios Despachante Tem como ele fazer É claro Se for um negócio muito sério Não vai conseguir Mas você se previna Vai hoje mesmo Na Laios Despachante Tá aí o contato Na tela da televisão Tá bom? E também Ponto do Bacalhau Ponto do Bacalhau Onde tem forró Todo sábado e domingo Também no Ponto do Bacalhau Avenida Demar de Barros E meu amigo O Brasinho tá lá Na Zalagoa Viu Marquinho? O Brasinho tá lá Vai aqui Vem aqui Faz favor Chega mais Chega mais Pega na mão do Caba do Norte Por que essa mão esquerda? Aê O Ismael tá lá Na Zalagoa Comendo buchada de bode E Ismael Que ele é dono Do Ponto do Bacalhau E do Sucos Praia Bom demais Marquinho Coisa difícil É ter o Marquinho No programa do Rodrigão da Parada Eu sempre participo Da tarde total dele Que é um sucesso Das três Às cinco Das três Às cinco Da uma às três É que ele só faz o programa Depois da uma Né? Só depois da uma Da uma da tarde Lá na Rádio Guarujá AM A Rádio Paulista Rádio Guarujá Paulista A Rádio do meu coração A primeira rádio Da Baixada Santista Que ele fez sucesso Com o nosso Grande amigo Rampaz Rampaz Tá bem? Rampaz Tá bem O Paiinho O Paiinho O Paiinho Tá firme Que só E tá que tá Vai pra cá Pessoal que eu respeito demais Essa família Rampaz Meu grande amigo Tuca Júnior Grande abraço pra você Tuca Júnior Evandro Rampaz Evandro Rampaz Simone Simone Elayne Isso mesmo E Hermínio Matos E Hermínio Que faz parte da família Né? Claro também Eu meu filho do seu Guilherme Que é um grande parceiro Grande amigo meu É o seu Guilherme Que é o pai do Hermínio Marquinho Figuraça Castrolinha 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 Se juntou com o Castrolinha Agora foi Ainda bem que ela é de Campinas Então tem que ser Castrolinha mesmo Castrolinha Até que deu certo Né? Não, mas Falando sério A dupla espetacular aí Vai explodir aí Porque o Castrolinha E música sertaneja Ele manja muito E nós vamos estar lá dia 6 Não vai? Dia 6 em Hortolândia Campinas, né? Mas é A cidade é Hortolândia Rancho Coração Caipira Coração Caipira Marquinhos Dia 18 de fevereiro Festa aniversário Do programa do Rodrigão Na São Miguel Na São Miguel Francis Lopes Montila com Mel Forró Marquinhos Eu vou estar lá também Isso Caçolinha Caçolinha também vai estar? Olha que chique do último É isso aí, hein? Ah, o Rodrigão Marquinhos Marquinhos, satisfação demais Obrigado, obrigado Rodrigão Rodrigão é uma figuraça Você mora aqui, viu? Obrigado Rodrigão é uma figuraça A gente sempre Fica contente de vir ao programa Porque é um cara simples Humilde E a gente gosta Das pessoas humildes e simples O menininho fugiu, né? É o Edinaldo O Diego Diego Lopes Ele fugiu aí Depois a gente pega ele aí Eu pego ele na curva Eu pego ele na curva Agradecer também o Edinaldo Aqui tirando fotos maravilhosas Agradecer o Fábio, né? O Fábio O Romarinho Isso que você está fazendo aí Com o pessoal aí Da secretaria Parabéns Valeu, irmão Valeu Obrigado mesmo É ele Daqui pro O Castolinha Que ele vai Vamos pra mais sucesso? Dá pra tocar mais duas músicas Ou, Fábio? Mais duas? Então vamos pro próximo sucesso Amigo locutor Rafael e Cassiulinha No programa do Rodrigão Essa música foi feita especialmente Pra todos os locutores do Brasil Aô, trembão Amigo locutor Fale no rádio, por favor Diga que eu estou voltando Depois de um tempo ausente Sendo inconsequente Morrendo de amor por ela É, amigo, estou sozinho Procurando o meu caminho Eu sei que errei tanto Peço a ela seu perdão Diga que a amo muito Pra acalmar seu coração Amigo, vou te dizer Ela não perde sequer Um programa meu Sempre pede que uma canção Lembrando de você E diz que nunca te esqueceu Toque uma canção De amor, amigo Amigo locutor Olha ela, por favor Que eu estou voltando Diga que estou sozinho Esperando o carinho Que só encontrei nela É, amigo, estou sozinho Procurando o meu caminho Eu sei que errei tanto Eu sei que errei tanto Peço a ela seu perdão Diga que a amo muito Pra acalmar seu coração Amigo, vou te dizer Amigo, vou te dizer Amigo, vou te dizer Ela não perde sequer Um programa meu Sempre pede uma canção Lembrando de você E diz que nunca te esqueceu Toque uma canção de amor Amigo locutor Fala ela, por favor Que eu estou voltando Diga que estou sozinho Esperando o carinho Que só encontrei nela Toque uma canção De amor, amigo Amigo locutor Fala ela, por favor Que eu estou voltando Diga que estou sozinho Esperando o carinho Que só encontrei nela Toque uma canção De amor, amigo Amigo locutor Fala ela, por favor Que eu estou voltando Diga que estou sozinho Esperando o carinho Que só encontrei nela Grande Rafael e Cassoli Essa música foi feita Para o nosso amigo aí E nós estávamos gravando Uma música no Sant'Angelo Lá em Campinas E ele chegou para mim E falou assim Rafael, faz uma música Para falar dos locutores Uma homenagem dos locutores Que bacana Tá feita Ele foi para casa E o Cassolinho Você faz rádio lá também, né? Sou radialista Sou da Rádio Sertão e Viola É rádio normal mesmo? É uma rádio web A rádio web Eu não estou mais Na rádio comunicativa mais, né? Certo Mas a rádio web hoje É a nível de mundo, né? Se eu soubesse Que desse uma audiência Uma recupersão maravilhosa Que eu já tinha montado Faz tempo Entendi É maravilhoso lá Entendi Bacana, cara Se tiver uns cabos bons Eu vou mandar para você Pode mandar Pode mandar Para você conhecer O cantinho do Cassolinho Você está tocando tudo lá, rapaz O tio Dio Filete tocou eu Vai embora daqui, rapaz Tocou Tocou Se você for lá Eu toco você também Ó, gente Deixa eu falar uma coisa Filma aqui Ele, desde a hora Que ele chegou aqui Ele está me convidando Para ir para o cantinho Do Cassolinho E é bom, hein? Vai lá no cantinho do Cassolinho Vale a pena Vale a pena Tem um fogãozinho de lenha Você conhece Fogãozinho de lenha Prepara as comidinhas Tudo ali na hora Quentinha Mas eu vou tirar um dia Que horário O seu programa É todo dia Eu deixo gravado Eu faço ao vivo De noite Eu vou lá e sim Eu vou tirar um dia Para mim lá Deixa eu mandar um abraço Aqui para o Fernando Máximo Grande amigo Fernando Máximo Curtindo o programa Ele também Que é Lagoando Lá da Nossas Alagoas Lá também A Diva Maria Diva Maria O cheiro para você Minha linda Boa tarde Opa Marquinho Filho na área Legal, está vendo? É, Marquinho Filho aqui É meu irmãozão, cara Esse cara Um dia que ele me abandonar Eu vou lá buscar ele Que eu sei onde ele mora Vou lá buscá-lo O caba lá Olha, gente A dor do parto É muito grande Tudo que é bom Dura pouco Mas a gente vai finalizar Com chave de ouro Vamos finalizar Com Rafael e Caçulinha Ele está pedindo Para nós se juntar mais Eita, nós É, fica Também assim também Já foi que é demais, né? Olha, gente Mas prometo a você Que no próximo programa Esse é o sucesso E o próximo Vamos trabalhar para ser mais ainda Com fé em Deus E o sucesso aqui Que ele faz é você E eu quero agradecer A todos vocês Pela participação Pela companhia De estar junto com você E agradecer a você, Rafael Obrigado Muito obrigado Por ter vindo aqui, tá bom? Obrigado, obrigado Do nosso programa Você também O Caçulinha O Caçulinha Meu amigo Marquinho www.rafaelcantor.com.br Renato Caçulinha No Facebook Pode acompanhar também Nós estamos lá no Facebook Rafael Cantor também no Facebook E vamos lá Vamos fazer a saideira, né? Vamos lá Obrigado, Guarujo É sempre A dança, hein? A dança, hein? Toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sem parar E a moçada tá no clima E não querem mais parar Toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sem parar E essa noite o bicho pega Até o dia clarear O salão tá animado Dá gosto de se olhar Tem mulher pra todo lado Tá gostoso de dançar Tem lourinha, tem morena Pra gente se arreviar Toca, toca, sanfoneiro Que hoje eu quero me acabar Toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sem parar E a moçada tá no clima E não querem mais parar Toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sem parar E essa noite o bicho pega Até o dia clarear Ai, Marquinhos, coisa boa, hein? Ô, Guarujá! Segura! Ei, sanfoneiro! Agora é a vez do caçolinha Vamos lá, meu amigo! Deixa comigo, Rafael! Toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sem parar Que a moçada tá no clima E não querem mais parar Toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sem parar E essa noite o bicho pega Até o dia clarear E madrugada eu rela, rela O suor vai derramar Vou dançar com a mulherada Até o dia clarear A poeira sai do chão E o amor está no ar Liberi meu coração Hoje eu não vou me apaixonar Toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sem parar Que a moçada tá no clima E não querem mais parar Toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sem parar Que essa noite o bicho pega Até o dia clarear Toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sem parar Que a moçada tá no clima E não querem mais parar Toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sem parar Que essa noite o bicho pega Até o dia clarear É ele Valeu, galera E não querem mais